Aqui é o vídeo, eu já tô aqui Como que cês tão vendo em um jogo de pintura, cara Olha pra isso Que jogo lindo, cara Não, isso aqui é impossível de pintar só em um dia Entendeu, galera? Galera, deixa o like, se inscreva no canal Ajude-me, entendeu? Ativa o sininho Beleza Nossa, eu tô aqui muito bem Nossa, galera Gente Gente do céu Como eu sou muito inteligente, cara Agora Agora o dois Entendeu, gente? Dessa vez Nossa, galera Nossa, galera Nossa, galera Nossa, galera Galerinha Nossa, galera Nossa, galera Nossa, galera Nossa, galera Nossa, galera Fora Fora Coro, coro, coro Servicio Ai, 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 enganada Nossa, galera Acho que eu vou escolher um minuto Nossa Nossa Nossa, galera Nossa, galera A Sezt ég veriði przyridi ekki? Galera Tô achando que tá muito fácil Deixa eu ver aqui Galera, esse jogo queimou força, só passou o dedo do jogo Ixi Entendeu? Tô abençoe Amor também, vem do lado, vem do lado Nossa, galera Nossa, tem um pequeno troço aqui Nossa Nossa Ficou muito bom Eita Ficou muito rápido Música 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 isso aqui é roxa é? isso é muito fácil aqui isso nossa 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 muito nossa 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 gente que isso nossa 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 tchau 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 e fui